Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para fazer o resultado do sorteio dos 5.000 inscritos. E esse vídeo tem que ser rapidinho. Eu já gravei o resultado dos 5.000 inscritos na própria terça-feira, quando se encerraram as inscrições. E agora estou fazendo em outro dia, logo de manhã às 7 horas da manhã, esse videozinho para arrematar o resultado e tudo mais. Pessoal, vocês vão conferir agora aí como foi o sorteio. Sem enrolação, confere aí. Então estamos aqui na tela de gravação. Estou pegando aqui a tela, nesse sitezinho bacana que a gente usou da outra vez. Dá play aqui. Vocês já viram essa entrada aqui mais de 100 vezes, ainda bem. Então vamos lá. Nós tivemos aqui a comemoração dos 5.000 inscritos, mas ainda bem já temos bem mais do que 5.000 inscritos aqui. Então a gente agradece a vocês, pessoal. Quase mil views nesse vídeo. Ficou bem legal os views. Só que aqui tem uma pessoa que ela não gostou desse vídeo. Ela não gostou que é para ganhar prêmios. Olha que doideira. Alguém não quer ganhar prêmios. Uma pessoa não quer ganhar prêmios. É muito louco. Ou será que ela não quer que nós demos prêmios para os outros? Esquisito isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui vocês estão vendo. Nesse horário aqui foi a última vez que eu falei. Olha, galera, acabou as inscrições. Então daqui para baixo vocês podem ver que as horas foram sempre antes desse meu aviso. Então para ter certeza que todo mundo participou dentro do horário. Vocês podem ver aí pela sequência. Só que duas pessoas antes disso escreveram. Então, ó, não vale mais, tá? Então vocês veem aqui, ó, o número de pessoas que comentaram não é o mesmo número de pessoas que estão concorrendo. Se você for até o final ali, ó, dá 280 pessoas concorrendo. Por que que dá essa diferença? Porque aqui o YouTube, ele conta essas pessoas, a gente que está comentando e todas as respostas que nós damos. A gente responde todo mundo. Tem até post aqui, ó, repetido, que às vezes dá um bug e ele repete o texto da mesma pessoa. Então também a gente, além de responder todo mundo, tem algumas pessoas que os dois respondem, tanto o Sérgio como eu. Então vocês podem ver aí que esse número a mais dos 280, na verdade, são as nossas respostas, tá? É mais para esclarecer mesmo. Então a gente vai pegar essa listagem aí dos 280, joguei ela num bloco de notas. Olha aqui, ó, sorteio. Escrevi sorteio. É meio minereis, né? O outro eu escrevi sorteio, mas aqui eu minerei, comi o Oi. Então vocês veem que é o mesmo final. Do começo daquele Excel até o final é igualzinho que está no bloco de notas aqui. A gente vê nesse site bacaninha aqui, o sorteando, e colocamos aqui o número de pessoas que vão ganhar. Pega lá o sorteio, minereis, puxamos aqui. São sete pessoas. Aí eu vou aqui apertar, hein? Será que a gente vê outras coisas? Tipo aqui, vê isso. Antes de sortear a gente podia ver outras coisas, né? Ou vocês estão... Aqui, ó. Esse aqui. A gente pode ver propaganda. Ou a gente pode sortear, né? Parar de enrolar. Então vai, 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 não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai. Então pronto. Aqui nós temos já os vencedores. Você pode verificar aqui a data, o horário, como foi puxado os arquivos, o número de vencedores. E aqui no primeiro nós temos a Amanda. A Amanda ganhou o kit completo. Depois nós temos também o Gustavo Azanha, o Joker Valete, Marcelo Ramos, Daniel Araújo, Ana Caroline e Vitor Santander, que ganharam cada um dois marcadores. E agora nós vamos à auditoria. Aí, a Amanda, que ganhou o kit inteiro, colocou a hashtag Token Talk e também a hashtag TT. E aí estão os outros seis ganhadores que ganharam cada um dois marcadores, um de cada modelo diferente. Todos colocaram a hashtag Token Talk. Pessoal, por favor, enviem o endereço, o nome completo, o CEP, todos os dados, por favor, no e-mail de sempre, no tokentalkbr.gmail.com. Ok? Ficamos no aguardo para enviar. Então, galera, esses foram os ganhadores. A Amanda ganhou tudo. Ganhou lembas. Vai receber na casa dela várias lembas. Vai receber os dois marcadores. E o livro Mestre Gil de Rã. E aí, os outros seis ganhadores, que foi o Gustavo Azanha, vai ganhar dois marcadores. Aliás, vai ter que dividir com a sua esposa, que eu sei, vai ficar um para cada um. Vocês vão ver quem vai ficar com cada um aí. O Joker Valete, o Marcelo Ramos, a Ana Caroline e o Vitor Santander. Vitor que está com a gente desde o primeiro vídeo lá. Um grande abraço para você, Vitor. Então, todos eles ganharam aqui dois marcadores. É só mandar o endereço completo pelo e-mail e a gente vai fazer o envio para vocês. Muito obrigado por todo mundo que participou. Lembrando que ainda tem a gincana. Se você não ganhou aqui, entra no Dragão Verde, aqui o grupo do Facebook. Você pode participar da gincana do Cos Pobre. Você não sabe do que eu estou falando? Então, olha. Aqui também tem a descrição do vídeo, onde eu explico como que ia ser o sorteio e a gincana. Lá ainda tem a chance da gincana, que vai até o dia 18 de Fevereiro, até a meia-noite. Então, quem sabe você ainda não ganha aí, né? O pessoal já começou a mandar os Cos Pobres, hein? Já tem alguns na minha caixa de e-mail e estão ficando bem legais, bem simplões como tem que ser. A gente viu que muita gente queria os marcadores. Nós não estamos efetuando a venda dos marcadores, porque os artistas cederam gratuitamente a arte e tudo mais. Então, a gente tirou do bolso mesmo para fazer. Então, a gente não vai vender eles. Mas vamos fazer outras formas de promoção, né? E a gente vai divulgando aqui, para o pessoal poder ganhar os marcadores, tá bom? Não vai ser só isso não, galera. Muito obrigado por quem se inscreveu, ajuda o canal, divulga, compartilha, comenta. É só por isso que a gente cresce, pessoal. Porque vocês ajudam. Eu falo para os amigos e trazem outras pessoas. Acho mó legal quando eu vou autorizar alguém a entrar no Dragão Verde, está lá, indicado por fulana, indicado por fulano. É super legal ver que alguém está puxando um amigo para o grupo, né? Então, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado desse sorteio e espero que participem da gincana. Um grande abraço. Namariê.